O Estação Cultura está de volta falando do documentário Rio Grande, série com 12 documentários inéditos que começam a ser exibidos amanhã aqui na TVE a partir das 8 horas da noite. E agora a gente vai conhecer um pouco dessas produções que vão ser exibidas aqui na TVE esta semana e vamos começar com o documentário A Linha Imaginária que vai ser exibido nesta quarta-feira às 8 horas da noite aqui na TVE. E o documentário A Linha Imaginária é uma produção da Moviola Filmes de Pelotas com direção de Cintia Lange e Rafael Andreasa. O documentário aborda o universo da fronteira entre o Brasil e o Uruguai com foco nas cidades de Santana do Livramento, Chuí, Aceguá e Jaguarão. A narrativa apresenta cenários, personagens, tons e sons de localidades que são essas duas nações que convivem no mesmo espaço. Mas a série vai estrear com um nervo óptico, procura-se um novo olho, né, Karine? Que vocês estão aí tendo essa visibilidade super bacana, a estreia desse projeto todo. A gente fica muito feliz em ser o primeiro documentário que abre a série Documenta Rio Grande. O nosso documentário começou, para ter ideia, assim, tipo, uns quatro, cinco anos atrás, quando a gente estava fazendo um trabalho sobre a Vera Chaves Barcelos, e aí conhecemos o Nervo Óptico, um grupo de artistas que, na década de 70, trabalhou coletivamente em Porto Alegre. E a gente sentiu que era uma riqueza, né, que essas pessoas, esses artistas, estavam vivos e poderiam contar essa história agora, passado 30 anos. A gente fez o projeto, tentou uma vez FunproArte, tentou outra vez outro edital. Na terceira tentativa, conseguimos os recursos, adaptamos o projeto, que era para ser um pouco maior, fizemos em 26 minutos. E agora, em parceria, assim, porque um trabalho como esse vai agregando, né? Então, a minha produtora, que é a PH7 Filmes, se associou a outras duas produtoras para produzir esse documentário, que é a Nono Joris Arte Produtora e a Flow Filmes, do Hope Chapman, que co-dirige comigo o trabalho. E vamos esperar o que o povo vai achar assistindo na TVE agora, essa semana, né? A gente está vendo imagens aí do documentário, vimos ali a Vera Chaves Barcelos, né, que é uma das pessoas, então, que participava do grupo. E foi um grupo super importante ali na década de 70, na medida que também ele traz para as artes visuais, né, outras linguagens que até então não estavam acontecendo aqui no Estado, o Estado estava mais preocupado com a pintura e a escultura, e eles daqui a pouco começam a fazer lá fotografia, xeroques. E eles têm um espaço de contestação dentro do mercado das artes visuais aqui no Estado, né, num momento de ditadura, em que a gente agora relembra também essa data, e eles estavam em pleno dos anos 70, 75, 76, publicando um cartazete, que se distribuía gratuitamente e se mandava via correio, já dentro de um enfoque também de arte postal, né, e eles brincavam com as novas linguagens, principalmente a fotografia. E se reuniam num estúdio do Dariano, que é Clóvis Dariano, fotógrafo, e exercitavam o fazer artístico de uma maneira muito alegre, que eu acho que irônica, que se reflete também no trabalho e depois na carreira de cada um deles, né, como artistas. Bom, o nervo óptico, então, vai poder ser visto amanhã, 8 horas da noite. Na quarta-feira, a linha imaginária, que nós já mostramos aqui, o documentário que vem lá de Pelotas. Na quinta-feira, dia 24 de abril, os churrasqueiros de Nova Brescia, então, com direção do Matheus Mombelli. Do que que trata o documentário, Matheus? Os churrasqueiros de Nova Brescia, ele surgiu, na verdade, a ideia de fazer o documentário de... Eu ia em churrascarias, em restaurantes, e percebia que as pessoas vinham de Nova Brescia, que trabalhavam na churrascaria, assim, a grande maioria delas, assim, e me contavam, assim, histórias, eu comecei a perguntar. E, claro, já se sabia, ah, não, o cara que está fazendo churrasco é de Nova Brescia, eu ouvia falar dessas histórias, assim, né. E aí, eu comecei a investigar, e comecei a encontrar alguns estudos sobre isso, né, de gente que tinha saído de lá e vindo fazer mestrado aqui. Então, o filme conta a história da diáspora do município de Nova Brescia, né, que as pessoas lá nos anos 70, que é um município formado por migrantes italianos, né, começaram a ter muitos filhos, então, e a terra era pouca, era escassa, e eles começaram a sair e fazer churrasco. Só que eles foram se espraiando, assim, de uma forma, e foram para o mundo inteiro, assim, tem churrascarias de pessoas de Nova Brescia em Nova Iorque, em Tóquio, tem em Portugal, teve bastante nos anos 60, teve mais churrascarias em Lisboa do que em Porto Alegre, tinha mais de 60 casas, assim. E eu, enfim, eu achei a história muito interessante, e quando eu fui para Nova Brescia, chegando lá, tem uma estátua, que é um churrasqueiro, assim, com um espeto erguido. E eu pensei, nossa, aqui tem um filme, né, então, tudo isso. E aí a gente foi registrando essas histórias deles e foi muito legal, assim, o documentário é bem divertido, ele acaba sendo, sabe? A gente foi, assim, a gente optou por esse caminho, assim, porque, enfim, eles são os inventores do espeto corrido, a gente conta essa história também, que é bem curiosa como o espeto corrido foi inventado também. E a cidade tinha 15 mil habitantes no ano 70, hoje ela tem 3 mil habitantes. Todo mundo saiu de lá para fazer churrasco e abrir restaurantes. Olha que interessante mesmo, né? Bom, na sexta-feira, dia 25 de abril, então, é o poder entre as grades, a história do crime organizado no sul do Brasil, Tati. Pois é, é um tema bem complexo, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul eu já tinha essa ideia há muito tempo, trabalhei em jornalismo durante pelo menos 10 anos e convivi muito com isso, com um motim de 94, esse que teve a invasão do Plaza São Rafael, sempre tive muita vontade de fazer isso. Até que eu descobri um amigo meu, o Renato Dornelles, acabou escrevendo livros sobre como iniciou o crime organizado aqui no Estado. Então, desde essa época, eu acho que foi em 2003, que eu tenho esse projeto, a gente começou a fazer junto, eu e ele, depois, nos associamos a dois roteiristas, o Zeca Brito e o Léo Garcia, para montar esse projeto até como série, né? Só que é um projeto bem difícil de conseguir captar, de conseguir entrar, porque é uma... Sabe, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e é um tema que poucas pessoas querem assistir, né? Querem participar, porque é um tema ruim, é um tema como muitas vezes se diz que preso bom é, quer dizer, é preso morto. É uma coisa meio patética, até como... Só que ninguém tem essa noção de que, quando o preso sai da prisão ou que sai, ele simplesmente está na sociedade de novo e a gente está convivendo com tudo isso. Então, eu sei que... Bom, o presídio central agora, esse ano, o ano passado até, foi considerado o pior presídio do Estado, do Rio Grande do Sul. Então, a gente resolveu entrar muito através dele, contar a história de todo o crime, porque todo o crime organizado aqui no Rio Grande do Sul, ele se passou dentro do presídio central. Hoje mesmo, as facções que comandam o presídio central são as que comandam a rua também. Então, as pessoas entram, saem. E a gente teve super, não sabe, novidades, coisas realmente chocantes lá dentro. As pessoas todas nos ajudaram muito, a brigada militar, os próprios presos, nos receberam para contar essa história que é uma história que não é contada, nunca é contada. São 12 documentários, é claro, que a gente depois, ao longo das semanas, vai falar também com os outros realizadores dos documentários que vão ser exibidos ainda. Mas vamos falar um pouquinho de minisséries também? Também. São quatro minisséries, assim. A nossa programação é, nas três primeiras semanas, agora, exibir os documentários, os 12 documentários. E aí, a partir do dia 13 de maio, a gente começa a exibir as minisséries. A gente começa com Bocheiros, uma minissérie de ficção, uma comédia. Então, de terça a sexta vai entrar Bocheiros. Depois, na sequência, a gente tem Porto Alegre, 100 anos de música, que daí é um documentário do pessoal da Estação Elétrica, com o Arthur de Faria, fazendo um passeio pelos espaços musicais durante as décadas aqui em Porto Alegre. Depois, a gente vai ter a série Partiu, no dia 27 de maio. Então, aquela semana ali, toda é uma série de um grupo de adolescentes que vai passear pelo interior do estado. E a última série que a gente encerra, no dia 3 de junho, a série Ocidente. São quatro episódios, passando cada episódio por uma década do Bar Ocidente, aqui em Porto Alegre, e realizada por um diretor diferente, o pessoal da Rainer Filmes. Então, essas são as quatro minisséries que a gente vai estar apresentando. Olha, que bacana, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura Especial, então, falando sobre essa série Documento Rio Grande e também sobre Histórias do Sul. Aí, sucesso para a gente, nessa trajetória, que o projeto prossiga ainda. Tem mais um edital, né? Mais um edital que tem andamento, a gente espera, então, em seguida, ter mais conteúdo, mais novidades aqui na tela da TVE. E tem também a seguinte, né, Cris? As séries, elas são exibidas sempre, uma na terça, outra na quarta, outra na quinta e na sexta, mas tem mais reprise no final de semana. Tem reprise. Aos sábados, as reprises são às onze e meia da noite, o primeiro episódio, ou o primeiro documentário, e à meia-noite, o segundo. E no domingo, às treze e meia da tarde, e às quatro da tarde, reprise em sequência, então, os quatro conteúdos da semana. Ah, que legal. Bem, a gente está terminando o Estação Cultura por aqui, lembrando que todas as informações sobre o Documento Rio Grande e Histórias do Sul podem ser encontradas, então, no site da TVE. E detalhes sobre os editais do Rio Grande do Sul, Paulo Audiovisual, Fundo de Apoio à Cultura, estão também no site procultura.rs.gov.br. E lembrando que a partir da manhã, com a exibição desses documentários e minisséries, o Estação Cultura deixa de ser reapresentado às oito horas da noite, e a reprise do programa passa a ser, então, exibida na faixa da madrugada aqui na TVE. Obrigadão! Tchau, bom início de semana, então, e até a próxima edição.